Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos experimentar aqui mais um aplicativo que está em alta lá na Play Store, Android, ele é um aplicativo que ele tem vários joguinhos, vários mini jogos né, qual que é a proposta do aplicativo? É você jogar offline, tanto que o nome é offline games, você está em uma viagem por exemplo, que você está sem internet, você está em um local onde você não tem internet, na zona rural por exemplo, se bem que as zonas rurais hoje a maioria já tem internet né, então enfim, é uma situação que você está offline e você abre o aplicativo para você jogar, tem vários mini jogos, são joguinhos bem simples tá pessoal, olha só, pelo que você já vê aqui ó, você já percebe que são joguinhos simples ó, campo minado, forca, xadrez, tem aqui biliar né, bem simplesinho, vamos entrar aqui, vamos jogar um pouquinho então para a gente ver né, deixa eu ver aqui, acho que é dificuldade, vamos deixar a média, tá, vamos lá, então vamos lá, vamos jogar, nossa vídeo cara, só um toque aqui já, quase todos eles já, é, quase todos eles já foram eliminados aqui, beleza, vamos lá, vamos ver se a gente consegue finalizar isso daqui então, tá, aqui não tem, um, dois, três, quatro, cinco, tá, vamos ver aqui, tá, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, beleza, beleza, aqui tem outro né, aqui tem outro, tá, então aqui tem que ter outro, tá, então aqui tem que ter outro, aqui já, é, aqui não tem, né, não é pra ter, vamos ver, é isso mesmo, então aqui já tem que ter outro, beleza, aqui não precisa ter, aqui também não precisa ter, tá, esses dois aqui vai ter, tá, esses dois vai ter, beleza, aqui também vai ter, um, dois, três, quatro, cinco, ah não, aqui todos vão ter, um, dois, três, quatro, cinco, e aqui tá o cinco né, então todos vão ter, beleza, aqui vai ter, aqui também vai ter, logo aqui também vai ter, aqui não precisa ter, beleza, então aqui também não precisa ter, como aqui também não precisa ter, deixa eu ver aqui, aqui não precisa ter, já aqui precisa ter, então aqui não precisa ter, vamos ver agora, quatro, um, dois, aqui ou aqui tem um né, um dos dois lugares, agora aqui ficou complicado, hein, aqui ficou complicado da gente conseguir, ah tá, consegui aqui ó, então ó, esse daqui, tá, um, dois, três, três, os únicos, quatro, que ele tá em contato aqui né, então aqui, logo aqui deve ter outro, agora fica fácil aqui, então ó, se aqui já tá com três, esse aqui não tem, ah beleza, e se esse daqui já tá em contato com um, dois, três, quatro, logo aqui não tem, ae garoto velho, você conseguiu, vamos voltar aqui, vamos jogar outro aqui né, deixa eu ver aqui, tem aqui o xadrez né, o jogo de memória, vamos ver aqui, esse aqui, ih rapaz, ah, ele tem a numeração né, é pela numeração aqui vai ser, não é difícil, se fosse só pelo desenho seria difícil, vamos ver, será que aqui ó, um, cadê o dois, ó, o dois tá aqui, vamos ver se a gente consegue, tá, dois, sabe que é isso mesmo? Cadê o três? O três tá aqui, Então vamos lá, vamos lá, Três Beleza, o quatro já tá aqui também, né? Ixi, agora complicou aqui Vamos ver E o quatro vai ficar na frente Quatro, não O três tinha que ficar na frente Tá, beleza Acho que agora vai Agora vai dar certo Ah não, rapaz O quatro tinha que ficar na frente Nossa, minha banda nem toda aqui agora Acho que agora vai Aê Três, quatro Cadê o cinco agora? Ah, o cinco aqui tá fácil, hein? O cinco está fácil Seis Agora o sete Beleza, agora o ocho Vamos ver aqui O ocho Tchau 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 e isso tá difícil hein e vamos conseguir colocar é isso mesmo que tem que fazer tem que inverter os dois vamos ver não o set tem que ir primeiro E aí e a tá guardião Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Cadê o nove? O nove vai tá fácil, hein? O nove vai estar Facinho, facinho Nove Agora um dez Aí o onze aqui já também Dez Beleza Dez ixi só que vai dar ruim aqui vamos passar o 11 para cima para ficar ali na 11 passar o 12 primeiro né ou não 12 é o 11 fica depois do 12 11 12 13 12 13 14 e agora 15 11 12 13 14 15 essa ficou 10 ali agora vamos ver vamos ver o que vai dar 9, 11 10, 11, 12, 13, 14, 15 o 10 ficou trocado o 10 ficou trocado 12 9 10 agora 11 12 15, 13, 14 nossa 12 13, 14 15 que ficou meio perdidão aqui rapaz 12 13 13 9 14 o 10 ficou na frente agora não 10 não podia ficar na frente vamos ver 12 13 14 15 15 15 15 15 16 18 18 19 18 19 19 20 20 19 19 19 20 20 20 19 19 20 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 13. 14 15. 13, 14, 15. 14, 16, 16, 16, 17. 14, 16, 17. Amém. A A A A A Terra rapaz tá difícil daqui em cê tá doido a 10 11 Nordi 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 Amém. Ah, acho que agora com 10, 11, 12, ah, moleque, 12, ah não, não deu, 12, ah, o 13 agora ficou, achei que tinha, vamos lá, vamos ver se a gente consegue encaixar o 13 ali agora, tá, tem que ir com 13, tem que ser antes do 14, 13 antes do 14, tá, antes, será que é aqui? 10, vou ver aqui, 10, 9, 9, 10, 11, 12, 15, 14, 11, 12, 13, 13, 13, 13 14, 15, 16, 15, 15, 25, 15, 16, E aí E aí E aí é será que vai agora 10 11 12 13 14 e 15 Esse foi difícil, hein? Cê tá doido, rapaz? Caramba, consegui. Vamos ver o que mais tem aqui, né? Só esse também já. Pontos e caixas, vamos ver aqui. Play versus bot, play versus... Play versus bot, minha vez. Acho que tem que ligar um ponto no outro, né? É isso. Será que quem fechar ganha? Quem fechar ganha, sabe o que é isso? Tá. Quem fechar ganha. Opa, fechei aqui. Fechei aqui. Mais um. Ah, tem direito aí, tem de novo, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Bot pensando. Fechei aqui. Fechei aqui também. Fechei aqui. Fechei aqui. Fechei aqui. É, moleque. Vamos ver se tem mais que possa fechar. Não. Fechei aqui. Fechei aqui. Fechei aqui. Fechei aqui. Fechei aqui. E agora... Fechei aqui. Fechei aqui. Fechei aqui. agora em todo lugar vai dar ruim em todo lugar agora vai dar ruim nossa ganhei de lavada do bot primeira vez jogando esse jogo aqui mais vinda em breve vamos lá deixa eu ver esse daqui esse também é legalzinho de jogar tem que agrupá-los nível 1 deixa eu ver o que mais tem aqui tem o xadrez tem a cobrinha deixa eu ver aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 em inglês ainda hein vamos lá p f a tem que ter vamos ver que o louco não tem a e i o só que tem l ixi n m ah não e aí já foi d c h e e c já foi e k tem não tem ixi o pessoal então é isso e é isso tá se você gostou vai estar aí na play store basta digitar aí é offline games beleza vamos ficando por aqui até o próximo e aí e aí